Desde 2009, no Grito da Terra Brasil, a CONTAG tem uma proposta de alteração do Código Florestal onde a gente entende, e é uma demanda de todo o Brasil, que se o Código Florestal permanecer como está a agricultura familiar vai ficar inviável para se trabalhar já que a gente tem muitos problemas relacionados à questão ambiental Nós, um dos principais pontos que a gente entende que precisa ser mudado é a questão do conceito da agricultura familiar a gente espera que a agricultura familiar, ela seja de fato reconhecida como tem a lei da agricultura familiar, 11.326 e a gente espera que esse seja o primeiro ponto que hoje a gente sabe que já existe uma medida provisória na presidência da república e que para nós, se esse ponto for alterado com certeza vai acabar pelo menos metade dos nossos problemas A gente entende que o reconhecimento da agricultura familiar é muito mais amplo que o tamanho da propriedade e na lei da agricultura familiar existe todo um modelo de vida onde tem também a questão do tamanho da propriedade mas que vem outras questões, como trabalhar com a própria família como 80% das rendas ser da agricultura familiar então para a gente isso é muito maior, muito mais amplo que o tamanho da propriedade os quatro módulos por isso que para a gente isso é importantíssimo já que a gente entende que a agricultura familiar tem que ser tratada de forma diferente Olha, o campo brasileiro, os agricultores e agricultoras familiares eles têm pressa porque na verdade os problemas já estão aí de anos e anos então, a gente sabe que é perigoso tratar essa questão no ano político no ano de eleição mas a gente entende também que isso é urgente é uma coisa urgente que a gente precisa estar tratando e precisa sim, essa discussão precisa ser aprofundada ser mais qualificada de uma coisa ir давайте que você pode nos recebê la Breakthrough steel